Música Você está fodido, cuzão! Música Não consegue... Vai ser eu quem vai te matar! Música Você está tremendo feito vara verde, hein? Música Você está pronto para morrer agora? Música 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 Você não tem culpa, eu sempre faço isso. Vou explodir sua cabeça. Você não tem culpa, eu sempre faço isso. There was no love lost. The dish was served smoking hot. Fecha os olhos. Acabou! Past grievances were getting aired. Você é um mariquinhas, né? They were all bark and no bite. Pra você acabou, seu termi! They showed their hand. Você não teve chance! A promise was fulfilled. Não consegue ao menos reagir? Não devia ter se metido comigo! Não devia ter se metido comigo! Eu sou melhor do que você! Eu sou melhor do que você! Eu sou melhor do que você! It was clear who had the staying power. Eu sou melhor do que você! Você está tremendo feito vara verde, hein? Eu sou melhor do que você! Eu sou melhor do que você! Eu sou melhor do que você! The fight got personal! Você está tremendo feito vara verde, hein? The threats came to nothing! Achei o que? Achei! Achei o que? Achei! Tudo bem, mas eu não tenho! Sigo, vamos lá! Achei o que? Achei o que eu quero fazer! Achei o que você está fazendo agora. Achei o que eu quero fazer! Achei o que eu quero fazer! Eu vou te matar ali outra vez! Você não teve chance! Eu vou explodir sua cabeça! Eu espero que você tenha comido bem a sua última refeição! Você é um mariquinhas, né? É mesmo eu a vencer, porque eu sinto muito maior. Eu vou te matar mais para até antes! Eu sou poder deá! Eu sou poder das para a gente! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Eu sou poder de mim de verdade! Eu vou te matar! Você não vai estar vivo em breve! Não consegue ao menos reagir? Tudo melhor, eu quero saber, tudo melhor. Eu quero fazer isso. Você está tremendo feito vara verde, hein? Tudo bem, tudo bem. Não, 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 não. A gente não vai mais antes de mim. Talvez eles apenas perderam o seu lado. De outro lado, você perdeu, mas de outro lado. Você merece, seu pão. Você deve montar o seu apoio, mas... Algumas coisas não foram claras que tinha o poder de permanência. É só isso que você consegue fazer, cara? Eu vou te dar... Você é um homem morto! Eu vou gostar de te matar! Eu vou explodir sua cabeça! Diga adeus à sua vida! Eu vou explodir sua cabeça! Diga adeus à sua vida! Você é um mariquinhas, né? Vou manter minha promessa! Ninguém se mete comigo e sobrevive! Não tem culpa! Eu sempre venço! Eles estavam voltando ainda mais forte do que antes! Você está puxado, cuzão! Não tem culpa! 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 Eu acho que é equilibrado! Não tem culpa! Não tem culpa! Não tem culpa! Não tem culpa! Não tem culpa!